A economia de Santa Catarina fechou bem em 2021 e as perspectivas para 2022? Quem responde? O titular da Fazenda, Paulo Eli, que fala também sobre a arrecadação catarinense, a maior em relação a todos os demais estados brasileiros. E a nossa economia vai caminhar por onde? Geração de emprego, criação de empresas, confira no Ponto e Contraponto, sábado, 19h20. Até lá!